Entre as atividades programadas para a Profitex 2013, está a amostra de cursos, profissões e pesquisa, que procura apresentar os cursos da UFSM e auxiliar na escolha profissional. A proposta dessa amostra é mostrar para a comunidade um pouco do que nós temos em termos de cursos, explicitando um pouco mais as profissões que nós formamos aqui, a diversidade dos nossos cursos, dando foco por grandes áreas. Então, nós fizemos uma divisão lá do pavilhão, dando foco por unidades universitárias, na qual, em cada uma, nós mostramos todos os nossos cursos sendo desenvolvidos. Temos também um stand específico para a IAD, para mostrar toda a variedade de cursos que temos nessa área, nessa modalidade, e também um stand que vai tratar com os cursos fora de sede, porque nós temos a grande maioria dos cursos aqui em Santa Maria, mas temos cursos também em Silveira Martins, Frederico Westfales e em Palmeiras das Missões. A amostra neste ano acontece novamente no Centro de Eventos, e todas as unidades e centros de ensino estarão expondo seus trabalhos, que contam com novidades na edição deste ano. Também são contemplados os campos de Palmeiras das Missões, Frederico Westfalen e Silveira Martins, além dos cursos de ensino médio da UFSM. Nós temos sempre uma iniciativa de fazer com que a gente consiga atender a expectativa da orientação profissional. Então, a cada ano nós estamos tentando melhorar a visualização, por parte dos visitantes da feira, do que vem a ser a profissão. Então, o foco que nós estamos tratando este ano é isso, tentar esclarecer ao máximo a questão da profissão em si. Na edição passada da feira, muitos stand atraíram a atenção do público por possuírem atividades que possibilitavam a participação das pessoas. Neste ano, a proposta segue novamente o mesmo padrão. O detalhamento do que vai ter em cada stand é sempre uma caixinha de surpresas, porque os centros e os cursos, eles a cada ano se esforçam para mostrar como atua-se na profissão deles. Mas certamente este ano também vai ter algumas atividades tipo essa da enfermagem. O hospital universitário tem alguns projetos de como dar o atendimento, então traz alguns materiais interativos. Outros cursos também estão preparando esses materiais interativos. Então, acreditamos que vai ser uma feira bem interessante para os visitantes. Então, o senhor acredita que a amostra de curso Profissões e Pesquisa auxilia na escolha profissional das pessoas que estão vindo visitar, que estão procurando pelo curso, que querem conhecer? É, do ponto de vista da pró-reitoria de graduação, isso é uma das principais ações da feira, porque nós temos hoje um preenchimento de mais de 96% das nossas vagas, só que o preenchimento por si só, ele não garante sucesso na nossa formação, porque o aluno pode trocar de curso, depois de um ano ele descobre que não é a profissão correta e ele acaba trocando de curso. Isso, para nós, é ruim, porque o aluno deixa um curso, então uma vaga foi ocupada e foi liberada antes do prazo final do curso, e depois ele ocupa uma outra vaga em um outro curso. A feira é vista para nós, então, como um mecanismo de combate à invasão, onde a gente consegue orientar os nossos interessados em cursos, em todas as profissões, e aí com isso ele consegue fazer uma escolha mais certeira. Tchau, tchau.